Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Colinas de Sangue de 2009. Bom, no filme a gente acompanha o Tyler, que ele é super fã de filmes de terror, tudo sobre horror, essas coisas, e no filme ele tá atrás de encontrar o filme completo de um diretor que tinha feito um filme, o filme foi banido, né, de exibição, e aí só tinha o trailer, por o trailer ser tão pesado. E aí o filme ficou famoso no filme porque sumiram os atores, ninguém nunca encontrou os atores, e o diretor também sumiu, e isso daí despertou a curiosidade dele. E aí ele resolve ir em busca da filha do diretor, pra ver se encontra lá os locais de gravações, e encontra a fita completa do filme. E aí ele leva nessa busca dele os amigos dele, dois amigos, aliás, a namorada dele, e o talarica do amigo dele, pra essa busca aí, atrás dessa fita. Assim, na hora que começa, assim, o filme, os primeiros minutos, né, tem essa busca, aí depois de um tempo, tipo, tem muitas cenas picantes nesse filme ali, uma boa parte ali do começo. Então, né, sempre tem, né, aí depois disso, a gente encontra, ele encontra a filha do diretor, e aí ele vai em busca, né, com as amigas, com os amigos lá pra esse lugar. Inclusive, é bem legal essa parte ali da floresta, eles vão ali pra floresta, aí tem um monte de gente estranha lá, eles vão gravando os vídeos, né, pra descobrir sobre como foi lá as locações do filme, o que que o povo sabe lá, quem assistiu. E nesse filme tem o grande vilão, que é o Babyface, inclusive, eu achei bem legal a máscara dele, do Babyface, e ele que é o grande vilão. Então, quando eles chegam lá nas gravações, eles começam ali ver algumas coisas, e aí a Alexa percebe ali que tem alguém olhando eles, e aí a gente vai vendo ali, tem uns flashbacks lá das cenas do filme, inclusive, só que daí em diante, o filme começa a desandar, né, aí a gente tem uma reviravolta bem nessa parte ali no meio do filme, só que aí o filme desanda um pouco, né, acontecem umas coisas desnecessárias, que aí meio que deixam o filme estranho. Mas, pra quem gosta desse tipo de filme, talvez goste. No elenco tem dois rostinhos conhecidos, a primeira é a Jane Montgomery, que interpretou a Alex em Pânico na Floresta 3, então ela tá bem novinha nesse filme aqui, inclusive. E também outro rosto conhecido que eu olhei assim, rapaz, eu conheço essa atriz de algum lugar, que é a, como é o nome dela, Sofia Monk, e aí eu lembrei que ela participou do clipe do Blink-182, naquela música Auras. Tem umas cenas bem sangrentas no filme, mas eu não achei um filme assim, deslache, assim, tão pesado, inclusive o sangue tá na cara ali, que é falso, dá pra perceber. Então, e tem algumas atuações que ficam meio engraçadas, né, então a gente não sente nem medo, nem agonia ali pelas cenas pesadas. Então fica ali uma coisa estranha. Mas é um filme legalzinho pra você assistir ali com os amigos. Bom, é um filme até legalzinho ali pra você se entreter ali no final de semana. Então, quem quiser assistir esse filme, tem lá no site Rede Canais, e tá em ótima qualidade. Então vão lá assistir ali pra ver se vocês gostam desse filme. Então não esqueçam de deixar o like e o comentário de vocês. Tchau, 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 tchau O que é isso?